Oi pessoal, e no vídeo de hoje, galera, vai ser uma rotina da manhã de domingo, hashtag Gomingo. Gente, eu acabei de acordar. Isso mesmo, eu tô toda assenhada e hoje a gente vai fazer um penteadinho pra ficar em casa no dia de domingo. Isso mesmo, então, já vou puxando aqui a minha pão toda, porque é a minha farda que a gente tem que lavar. A gente também fez algumas comprinhas ali numa lojinha, mas é isso. Gente, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, pouca gentileza, e se inscreve aqui no canal, né, gente? Eu digo, me inscreve, mas se inscreve aqui no canal pra tá ajudando a gente. Isso mesmo, vamos começar. Nós vamos precisar disso pra fazer o penteado já, já vou desmachar só, né, gente, pra prender o cabelo. É assim mesmo. Vamos pegar uma levinha. É, e a gente também vai precisar do creme. Meu cabelo, gente, ele não tá definido, ele tá feio. Mas é isso, vamos pegar aqui o creme pra gente fazer esse penteado, né, galera? Bom... Gente, olha como é que tá esse cabelo. Não, nem cacho, nem cacho tem. Mas é isso, a gente vai pegar, ó, creme. O que o creme não faz, né? Aí a gente pega e pentea. Ai, gente, o cabelo tá liso. O cabelo tá atrás. Não, não vou deixar a orelha de fora. É, a gente pega mais creme, porque, ó, vai precisar, entendeu? Uita! Aí, agora que a gente penteou, a gente pentea aqui atrás também, pra ficar tudo igual. Pentei de novo. E agora foi. Aí a gente pega e amarra aqui, né, gente? Não, perra! A gente puxou esse aqui pra trás. Calma. Pentei de novo. Aí a gente vai pegar e vai fazer só isso daqui, ó. Enrolar o cabelo. Aí agora a gente só amarra. Muita gente. Amarrada. Com sucesso. Ficou assim. Deve levar no meu olho. Pronto. Pronto. Que penteado é esse, gente? Aí, ó. A gente pega um bichinho aqui. Uita! Um franjinho, ó. Vai, gente. Esse daqui, aqui. Gente, não tá fazendo cacho. Meu cabelo tá fazendo liso, uai. Ó. Ó o cacho. Ó o cacho. Ah, agora ficou. Aí a gente pega um daqui também. Olha o que eu fiz. Isso vai perder o negócio. Calma, gente. Vai dar certo. A gente tem que puxar uma mecha. Não vai dar certo. Olha, gente. Já estragou a penteada já. Mas, tipo assim. Agora já foi, né? A única coisa que eu posso fazer... É tentar tirar um daqui pra ficar assim. Ó, mas esse daqui saiu. Mas vai voltar de novo. Vai ficar só esse daqui assim. E eu tô penteando com a escova de dente mesmo, gente. E foi assim que ficou o penteado. Então, esse foi o vídeo. Eu espero ter gostado. E se tiver gostado, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.